Olá, meus queridos! Hoje é dia 19 de julho e como é bom iniciar mais um dia caminhando junto com você aqui, nesses dias da novena de nove meses com Maria. É uma caminhada longa, mas vale a pena, ela é valiosa e são apenas alguns minutos que a gente oferece para Nossa Senhora nesta oração e quanto que a gente recebe dela. Quanto! A gente tem tanto a agradecer e tão pouco a pedir, né? Iniciemos juntos o dia 19 de julho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Espírito Santo. Amigos e companheiros, fogem de minha chaga e meus parentes permanecem longe. Salmo 37, 12 Houve uma grande correria na cidade. Um grupo grande de leprosos resolveu entrar na cidade, alegando estar com fome. As pessoas corriam e se trancavam em suas casas, como se estivessem vendo fantasmas ou algo assim. Esse episódio me fez pensar bastante no tratamento que damos a aqueles que dizemos serem nossos irmãos. Lembrei-me também do cachorrinho que apareceu aqui em casa. Muitas vezes temos mais compaixão por um animal do que por uma pessoa. São pensamentos que polvoam a minha cabeça e que partilho. Até quando existirão pessoas que sofrem sem receber assistência? Reflexão. Rece por aqueles que estão em outro continente, mas não feche os olhos para quem está. Ao seu lado. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto